Peixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém perfeito, que você tanto espera Que é doer Peixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém perfeito, que você tanto espera Aí você escolhe a melhor cor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga lua Que diz que eu vou na ver se soltei Me disse, adiantou alguma coisa Procurar a lei do passageiro Beijaram as quatro, os dois Com beijos que não tem o seu de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Que é doer Peixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém perfeito, que você tanto espera Que é doer Peixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém perfeito, que você tanto espera Que é doer Que é doer Que é doer E aí E aí Tchau, tchau.